Oi amiga, tudo bem? Hoje é um vídeo na minha casa, não é na rua e eu tô com um novo visual. Não sei se você gostou amiga, é um short long bob. Eu tentei fazer um pouquinho maior, mas o cara não cortou como eu queria, então vai assim mesmo. Mas eu amei, eu achei que ficou uma outra pessoa, né? Bom, esse vídeo eu vou mostrar os produtos que eu comprei essa semana de toda a minha gravação. Óbvio que quando eu vou para o Brás não tem como não comprar. Então eu comprei alguns itens e eu quero compartilhar com vocês todos esses vídeos que eu tenho feito na rua. Com certeza você tem gostado e tem desejado muitos produtos como eu tenho desejado também. Então vamos lá ver os produtinhos baratinhos e lindos que eu comprei. Bom, para a gente concluir, para me finalizar ou deixar claro para vocês que quando eu vou no Brás, eu não levo muito dinheiro, eu levo bem pouco dinheiro e sempre estou caçando alguma coisa. Então eu fui sexta-feira passada e eu levei uns 300 reais de compra, assim, para a amiga uns 160 e comprei para minha filha também, que ela tem dois aninhos. Eu levei uns 100 e pouco também. Então eu vou mostrar as minhas roupas e depois eu mostro as roupas que eu comprei para ela. Gente, deu muitas peças. Eu comprei na Ering, não comprei na Feira da Madrugada, só para a Rávila eu comprei. Então eu espero que você goste. A primeira peça que eu vou mostrar para vocês é da Ering, uma blusinha. Essa blusinha aqui é um conjuntinho, eu paguei 20 reais. Ele vem a peça de baixo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, não vou achar. É uma bagunça, baguncei depois. Bom, essa daqui, ó, uma blusinha linda. Linda também. Tudo que a etiqueta da Ering está vendo, essa aqui eu também paguei 20 reais. Ela tem um babadinho aqui, ó. É super bonito, né? Eu gosto bastante. Blusinha assim, paguei 20 também. Eu comprei um conjuntinho. Essa aqui foi nas feirinhas, é pijaminha. Eu paguei 15 reais, junto com essa peça. New York City. Comprei essa daqui também, essa aqui eu paguei 20. É regatão, é 99 Hollywood. O tecido é bem gostoso, ele tem umas pedrinhas aqui, não é bordado nem nada. É diferente, é bem legal essa aqui. Filhas, o que você está fazendo? Cuidado. Comprei essa camisa social, que na manga, ela tem uns detalhes, assim. Então eu vou pôr aqui pra você ver se eu não consegui pôr. Fica assim, tá vendo? Paguei 15 reais. Tá vendo? 15 reais, olha, fica desse jeitinho. Aqui. Paguei 15 também nessa. Eu comprei esse casaco. Eu acho que eu vou dar de presente, mas eu comprei. Eu gostei muito, eu vou dar de presente pra uma pessoa muito especial. E esse casaco foi 59. Descrição, aqui embaixo na descrição do vídeo, vai ter ponta de estoque da Erig. E aqui vai estar esse casaco, só que na outra cor, que é o caramelo. E é 59,90 também, gente. Ele é bem quentinho, ele é tipo soft. Assim, é muito quentinho, tem uma parte aqui de couro. Fica lindo também. Eu amei essa cor cinza e a cor caramelo também. Tá muito bonita, eu gosto bastante. Eu comprei também esse macacãozinho, que ele é um shortinhos. Macacãozinho shortinho. Tem uns detalhezinhos aqui, foi 20 reais, tá? Eu comprei essa calça também, na 24 graus. Tem um dos vídeos, que acho que é um dos primeiros vídeos do V-log, da Feira da Madrugada. Eu mostro bem a loja, 23 graus, que fica ali na Alexandrino Pedroso, na rua. Entra lá no vídeo pra vocês conferirem, tá? Essa calça eu paguei 45 reais, porque ela é cintura alta. Mas as outras calças estão 39,90. E ela é de botão. Eu já até tava usando hoje. Só fiz o vídeo, só tirei pra vocês verem que é linda essa calça. Muito bonita, né? Eu gosto bastante. Também essa blusinha, que eu tô vestida, que é da Erin, eu paguei 15 reais. Ela é bem comprida pra usar com leg. E o tom, eu gosto muito de verdinho. Se vocês repararem também nos meus vídeos, tudo tem um pouco de verde. Eu gosto muito desse tom, ó, caneca. Esses tonzinhos meio clarinhos, assim, eu gosto bastante. E uma outra peça pra mim, acho que acabou. As minhas acabaram. Agora, da minha filha, vocês vão gostar, vocês vão amar, porque os preços estão, assim, bem legais. Vamos lá. O primeiro item que eu comprei, que eu paguei 18 reais, foi essa blusinha. Que ela queria muito igual a minha, que é de ursinho. Paguei 15 reais. Ela é de lãzinha. Ela é fina, não é muito grossa, mas assim, dá pra pôr uma blusa por baixo e ela por cima. Tá? Muito linda, né? Essa daqui, eu paguei 12 reais também, ó. Etiquetinha, não é de marca. O tecido não é muito bom. É um tecido que esquenta bastante, aquele que soa, que não deixa a pele transpirar. Pois é. Mas eu gostei, porque é de sorvete. Ela gosta tudo que é de sorvete, ela gosta. E rosa, né? Bom, minha filha odeia vermelho, mas eu comprei mesmo assim, porque eu paguei 5 reais nesse bolero. E não tinha outra cor. Era a última peça, 5 reais. Foi lá na Maria Marculina, tá, gente? Depois eu vou fazer um vídeo só mostrando roupa de criança, que vale muito a pena comprar. Tá? Não é só na feira da madrugada. Também tem outras lojas, né? Então, tem muito preço e muita qualidade por aí. Essa daqui é da Mineral Infantil, né? Vocês conhecem a Mineral, é caríssima a Mineral e lá eu paguei 10 reais. Da Mineral Infantil, tamanho 2. Essa daqui é da Erigin também, na mesma loja, que fica na Maria Marculina. E na Erigin eu paguei 10 reais. Olha que linda, tem a paz aqui. O tecido, gente, é muito gostoso. É de algodão mesmo, é muito bom. Vale muito a pena. Essa daqui não tem marca nenhuma. O tecido é bem grossinho, pro inverno. Paguei 12 reais. Essa daqui também, eu comprei essa já na feira da madrugada. Ela é linda, é bem baratinha. Eu paguei, era 2 por 15 reais. Só que a outra tem pra lavar, que ela já usou. Só que é no mesmo estilo, só muda a estampa, mas assim, é bem bonita, né? Linda. E eu gosto bastante, fica bem bonita. Essa blusa da Gepi, tá? Ela foi 25 reais. Bem forrada, ó. Bem gostosa por dentro. Vale bem a pena. Eu gostei bastante. Tamanho número 2. Essa blusa aqui, ó. É junto com aquele meu conjunto que é esse aqui, né? Que eu tava perdido. Que é essa blusinha assim e essa aqui por baixo. Tá? Essa foi 25 reais, tá? Essa daqui é o conjunto. Foi 34 reais esse conjunto. Junto com a calça e a blusa, ó. Fica super bonito. Ela já usou também, já tá meio sujinho. Mas é só pra mostrar pra vocês. Foi 34 reais. Todo forradinho. A calça é forrada também. Não é só uma leg. Ela é toda forrada por dentro. Tecido bem gostoso. Valeu a pena. E essa calça, que é calça leg. Igual a jeans. Só que foi 5 reais, gente. 5 reais. Ela é pequenininha, minha filha. Então, eu comprei logo duas. Iguais. Esses foram os itens que eu comprei. Que deu em torno de uns 300 reais tudo. Tanto pra mim, quanto pra minha filha. Então, você pode, com pouco dinheiro assim, no braço. Encontrar itens bem barato. Eu comprei na Ereg. Como eu comprei na Ereg, obviamente que é um pouco mais caro. Mas se você for com esse dinheiro na feira da madrugada, você consegue um bom preço. E eu também comprei dois livrinhos nessas maquininhas de livros. Bem baratinho. Eu paguei 5 reais nesse livro e dois nesse daqui. Só que a máquina tinha 1 real de crédito. Então, eu só pus mais 1 real. Então, eu gastei bem pouquinho. Esses dois livros aqui. Bom, esses dois livros, eu queria muito fazer um sorteio, presentear alguma das minhas... as minhas leitoras, ou sei lá, não sei que palavra que eu posso usar. Mas eu queria sortear esses dois livros. Eu sei que não é muito, mas é assim, é o que eu gostaria de presentear a algumas de vocês. Então, eu queria fazer um sorteio. Então, eu vou fazer o meu sorteio no Instagram ou no YouTube. Eu não sei. Eu queria que vocês me dessem uma dica do que, como eu poderia fazer isso, porque eu não tenho ideia. Então, eu queria que vocês pudessem se inscrever, colocar num dos vídeos que você se inscreveu. E eu vou pensar direitinho como que eu vou fazer esse sorteio melhor. Se vocês gostarem da ideia, beleza. Eu gostaria muito de que esse pequeno livro pudesse vir para você com uma forma de gratidão por vocês estarem me assistindo e estarem curtindo os meus vídeos e realmente gostando. Tá bom? Eu não tenho ideia de como eu posso fazer, mas eu vou pensar como que eu vou fazer esse sorteio, tá bom? Depois a gente vai... Eu vou pensar direitinho como a gente pode fazer. Esses foram os itens que eu comprei. Bom, eu queria agradecer todas vocês. Não deixem de se inscrever no meu canal, tá? Porque isso me ajuda bastante para que o vídeo fique bem posicionado e eu possa fazer mais vídeos de coração. Todas que têm se inscrito, todas que têm gostado, mandado alguma mensagem, falado que têm gostado, tá? Eu queria muito agradecer. Não deixem de me seguir também nas minhas redes sociais que é no Instagram e no Snapchat. Eu vou deixar toda a informação no box de informação aqui embaixo, no box de informação na descrição do vídeo, falando todos os vídeos, as roupas e tal. Eu vou fazer daqui a pouquinho já mais um vídeo falando sobre os lugares mais legais para se hospedar, para comer, para estacionar. Lugares que você pode sim vir sem problema, que não vai acontecer nada com você. Só você manter os seus cuidados. Eu vou dar toda a dica. Eu queria muito agradecer de coração, tá? Eu peço já desculpas se quando eu vou gravar eu fico meia desconcertada, meia sem graça de falar ou se perguntar se pode ou não. Porque, querendo ou não, eu tenho um pouco de timidez, tá, gente? Parece que não, mas eu tenho. Então eu queria muito agradecer, assim, pela paciência. E vocês podem sim perguntar da sugestão do que eu posso falar, do que eu não posso, quais os lugares que vocês mais desejam ver que de repente você não conhece e de repente eu conheço. Então eu espero que você também me dá as dicas e me dá uma direção. Ó, faz vídeo assim, faz um dia assado. Isso tem me ajudado muito. Bom, meninas, antes de mais nada, eu queria muito agradecer a todas que têm me assistido. mas eu peço, por favor, que assista até o final. Fica com Deus e tchau! E se inscreve aqui embaixo, tá? Tchau!